Vendo impressora HP DeskJet 1000 no estado, ela funciona, mas como eu fiz muitas mudanças, eu perdi o cabo dela. Dou preferência para técnico de informática, técnico que arruma impressoras, vendo pelo preço bem baratinho. Mas eu garanto que funciona. E aqui ela estava usando cartucho recarregável, faz muito tempo que eu não uso. Faz mais de um ano que eu não uso. Então é por este motivo que eu estou vendendo. Preço negociável. Ah, aqui ó, ela está quebrada. Ela quebrou aqui ó, essa peça. Então eu estou vendendo baratinho. Para quem possa interessar. Eu vou vendendo barátinho. Eu vou vendendo barátinho. Tá bom? Não, tá bom? Não, tá bom. Tá bom? Obrigado.